Agora eu vou contigo, tu é minha paixão, Eu enquanto te filho, que te filha, padrão. Já na vida me nega, já na casa na dor, Um valor me espera, para poder para a festa. Eu enquanto te filho, que te filho, meu coração, Eu enquanto te filho, que te filho, que te filho, que te filho,